Olá, pessoal! Hoje eu vim trazer pra vocês três tipos diferentes de bicos para fazerem tapetes, guardanapos, em qualquer outro trabalho de crochê que você queira, tá? Vamos lá! Pra começar, vamos prender o fio aqui no tapete. Vamos subir, prender ele direitinho, pra não ficar soltando. Vamos subir sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete correntinhas. A gente vai contar aqui. Uma, duas, três, laçar a agulha, e na quarta correntinha, vamos fazer um ponto alto. Na quinta correntinha, mais um ponto alto. E na sexta correntinha, mais um ponto alto. Vai ficar assim. Vamos laçar a agulha, pular três pontos de base, e fazer um ponto alto. Vamos fazer mais três correntinhas. E aqui, neste ponto alto, vamos fazer mais quatro pontos altos. Então, um, dois, três, três, e quatro. Vai ficando assim. Laça a agulha, pula três pontos de base, e faz um ponto alto. Três correntinhas. E neste ponto, vai fazer mais três pontos altos. Um, dois, e três. Aqui, sempre vai ter o total de quatro pontos altos. Quatro e quatro. Só o primeiro, nós vamos fazer sete correntinhas, e voltar na quarta corrente, pra poder fazer o formatinho. Nos próximos, vai ser sempre no ponto alto que você pegou na base. Sempre pulando três pontos de base. Ele vai ficando assim, tá? Vamos para o próximo. Para o próximo bico, vamos prender o fio no trabalho. Pra não soltar. Vamos fazer um ponto baixo. Pular três pontos de base. Fazer três pontos altos aqui. Um, dois, e três. Duas correntes de separação. No mesmo lugar, mais três pontos altos. Um, dois, e três. Pula três pontos de base, e prende com um ponto baixo. Ele fica assim. Vamos fazer mais um. Pula três pontos de base, e faz um leque com três pontos altos. Um, dois, dois, três. Duas correntinhas de separação, mais três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três, prende com um ponto baixo. E ele fica assim. Fica muito lindinho, tá? Vamos para o próximo. Para fazer este bico, você vai prender o fio no trabalho. Eu já tinha deixado ele preso. Vamos subir três correntinhas. Vamos lançar a agulha, e no mesmo lugar, nós vamos fazer mais dois pontos altos. Um, e dois. Pular três pontos de base, e prender com um ponto baixo. Esse modelo, você pode escolher o tamanho que você quiser fazer. Com três correntinhas, com cinco correntinhas, você escolhe. Eu quero fazer ele pequenininho. Então, eu vou fazer com três pontos altos, tá? Vamos subir, então, aqui. Onde eu fiz o ponto baixo, a gente vai subir mais duas correntinhas. Vai dar a altura de um ponto alto. E vamos fazer mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Dois. E vamos pular três pontos de base, e prender um ponto baixo. E ele vai ficando assim. É só seguir, tá, gente? Todos os bicos que eu estou ensinando aqui, é só seguir até o final. E vai emendar aqui, quando terminar. Só isso. Então, vamos lá. A gente fez aqui o ponto baixo, mais duas correntinhas, e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Vamos prender aqui, pulando três pontos de base, com um ponto baixo. E ele fica assim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou mandar pra vocês, no final deste vídeo, a foto dos meus trabalhos já finalizados com esses bicos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí